Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a possibilidade da skin do Shrek ser lançada no jogo Sim, eu não tô zoando, e também né, mais alguns assuntos aí bem interessantes do jogo E olhem só, pra começar, eu já quero falar da loja, porque foi anunciado pela Epic Games Aí o trailer da skin da Vicon, vocês podem ver aí na gameplay de fundo, tá? A skin já tinha sido vazada na skin aí do League of Legends, que vai tá sendo lançada hoje à noite Tá? Daqui a pouquinho a skin vai aparecer na loja A Epic Games não comentou, né, quantos ebugs vai custar, mas esse aí é o pacotão da skin Como dá pra ver, além da skin, tem picareta, mochila e também um gesto E se você comprar o pacote, você também consegue essa tela de carregamento aí, mano, que eu achei super maneira E outra coisa é que hoje à noite vai tá voltando na loja a Jinx, tá? Então, né, já que por conta de um novo lançamento aí de uma skin do LoL, né, Jinx vai tá voltando hoje à noite também Então, se você tá afim de comprar ou a Jinx ou a Vina, fique ligado na loja Já daqui a pouquinho elas vão aparecer por lá E aproveitando o assunto da loja, eu quero comentar, mano, uma teoria muito, muito interessante Aí da volta do Monstro Catos Bom, já comentei sobre esse assunto aqui no canal, né, que na última atualização Apareceu ali no centro do mapa, perto de Torres Tortas O esqueleto do Monstro Catos, né, a pontinha ali do esqueleto, né, ali da cabeça dele Que tinha no mapa, né, lá no primeiro capítulo E agora apareceu de novo Então eu tinha comentado naquele vídeo, né, será que Epic Games tá dizendo pra gente que o Monstro Catos pode estar retornando? Pois bem, manos, olhem só que interessante A galera me avisou que naquele mesmo dia à noite, né, o dia da atualização que foi na terça-feira Ou na quarta, não lembro, né, mas enfim, logo após a volta ali do esqueleto do Monstro Catos no mapa A Epic Games colocou na loja, manos, a skin do robô gigante Exatamente, né, o robô mecha Aí, né, que teve aquele evento, né, contra o monstro Apareceu na loja bem no dia ali que o monstro voltou no mapa Coincidência? Eu acho que não Eu acho que a Epic Games, né, gosta muito desses pequenos detalhes E outra coisa muito importante, né, que aponta mais ainda a volta do Monstro Catos É que vale lembrar vocês, pra quem não percebeu ainda, desde o início aqui da temporada A gente pode encontrar no meio do oceano o braço do robô gigante, né, o braço do mecha E a galera já tava comentando, né, que o robô poderia voltar Agora apareceu o esqueleto do Monstro Catos no mapa E voltou ali na loja, na robô, bem no dia Aí que o esqueleto apareceu no mapa Então, manos, eu acho que são muitas coisas que tão se encaixando Acho que não é tudo coincidência, né, porque o game está assim, né, querendo pelo jeito trazer de volta Esses dois personagens, não somente o monstro, como também o robô Será que vai ter um novo evento em parte 2? Sendo sincero, eu acho que isso poderia ser diferente, tá ligado? Tipo, aquele evento foi sensacional Eu amei, né, o evento aí da luta dos dois Só que se fosse pra voltar um dos personagens só Poderia fazer uma luta com outro, tá ligado? Tipo, se voltar os dois e de novo, né, foi luta entre os dois Sei lá, né, manos, aí acho que vai ficar um pouco mais manjado Só que se tiver o round 2 da luta, eu espero que dessa vez o Monstro Catos ganhe Porque aí sim, né, será bem mais maneiro, né, vamos combinar Mas enfim, né, fique ligado, quem sabe Epic Games pode trazer de volta, né Não nessa temporada, mas mais pra frente aqui no capítulo 3 Aí esses dois personagens, né, bem impactantes na história do game E rapaziada, aproveitando aqui já o assunto da loja, né Vale lembrar vocês que hoje é sábado Então daqui a pouquinho, né, pode ser que alguns novos itens cheguem na loja Além da Vina, que eu já tinha comentado com vocês Então já tô mostrando na tela, né, todos os itens que foram vazados Mas até o momento não foram lançados, né Quem sabe daqui a pouquinho alguns deles apareçam por lá E se você quiser dar uma força tremenda aqui pro canal Ajuda demais mesmo se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador da loja, beleza? Você pode apoiar qualquer criador de conteúdo, né, como eu sempre falo Mas se você escolher aqui o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade com esse apoio E manos, olhem só, outra parada que eu também separei hoje Né, que eu falei no começo do vídeo É o possível lançamento da skin do Shrek Calma, calma Não é, né, um grande, digamos que uma grande especulação Que faz muito, muito sentido Mas eu acho importante comentar aqui no canal Bom, já comentei, né, com vocês sobre a possível parceria da Epic Games Com a Paramount, né, que foi anunciada, né, por um cara numa live e tudo mais E ele comentou, né, que as tartarugas ninjas vão chegar no jogo, né, muito em breve Como também outros personagens ainda que pertencem à Paramount Ou pelo menos eles têm aí uma parte dos direitos Pois bem, pra quem não tá ligado, o Shrek é um também desses personagens Eu tinha falado do Bob Esponja, do Avatar, da tartarugas ninjas Mas também tem o Shrek Aí você me fala Como assim? Shrek não é produzido pela Dreamworks? Calma, calma, aí que vem o pulo do gato Shrek 1 e Shrek 2 não tem nada a ver com a Paramount, tá? Mas olhem só, o Shrek 3, ele foi produzido também pela Dreamworks Mas ele foi distribuído pela Paramount Então sim, eles têm, né, um certo direito aí na imagem do Shrek 3 E também no Shrek para sempre, né, que é o quarto Shrek, vou dizer assim Foi produzido, né, também pela Dreamworks E foi distribuído, né, lançado nos Estados Unidos Como dá pra ver ali no trecho em vermelho Pela Paramount Ou seja, personagens do Shrek 1 e 2 Podem ser que não cheguem no jogo Mas, né, se acontecer uma parceria com o Shrek, né, em relação a Paramount Né, com certeza vai ter relação ali com o Shrek 3 E o Shrek para sempre Mas o que importa é que tem o Shrek, né Tem o Shrek, tem o Burro, tem a Fiona Que são os personagens principais Manos, imaginem só uma skin do Shrek no Fortnite Para tudo, para tudo Imaginou? Manos, skin do Shrek Skin do Shrek Simplesmente ia mudar o jogo, tá ligado? Imagina uma mochila do Burro, né Sendo um mascote ali Ia ser um negócio muito diferenciado, né Muitos fãs do Shrek Eu sei, né, que iam gostar demais disso, né Quem que não ia gostar Acho que todo mundo, né Tem um certo carinho pelo Shrek E tipo assim, né Claro que não é confirmado Na verdade, essa parceria com a Paramount Nem foi confirmada pela Epic Games Só foi, né, comentado por aquele cara na live, né Muita gente já começou a falar muita coisa Mas é aquela mesma história do Naruto, né Vocês lembram que no começo do ano passado Por conta daquela treta com a Apple A Epic Games divulgou, né Que no passado queria fazer parceria com o Naruto E só por conta daquilo A galera entrou num hype gigantesco E a Epic Games acho que foi atrás, né Pra fazer essa parceria de fato acontecer E foi o que aconteceu no final do ano passado E o Naruto chegou no jogo Então, mano Se a Paramount fizer a parceria com o Fortnite, né Como tá sendo comentado O Shrek Se a Paramount de fato, né Tem direitos ali do Shrek terceiro E Shrek para sempre, né Como eu falei aqui por conta Aí do divulgamento, lançamento e tudo mais Eu não tenho dúvidas, né Que o Shrek vai ser um dos personagens mais pedidos aí Pela comunidade O que vocês acham? Como eu disse, não era confirmado, tá Mesmo assim eu quero saber o que vocês acham A respeito, né Do possível lançamento do Shrek, né Quem sabe Aí mais pro final do ano, né Mas enfim, né Se isso chegar algum dia no jogo Já ia ser sensacional, né Como foi com o Naruto Aí no final do ano passado também E hoje, mano Já aconteceu o que quase ninguém imaginava Os servidores, né Ficaram com problemas Olha só que novidade aqui na temporada, né A Epic Games avisou, né Hoje ali perto do meio-dia Que eles estavam investigando, né Problemas que pedem jogadores De fazer login e criar partidas no jogo E algumas horas depois, né Eles comentaram que esses problemas Foram resolvidos, tá Então se você estava, né Tendo problema com o logar no jogo Ali perto do meio-dia, né Uma, duas horas da tarde agora Isso já foi solucionado Você consegue entrar no jogo bem tranquilo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comente aí, né Se você realmente acha que o monstro Katos Pode estar voltando, né Ele, o robô Mecha Será que se isso acontecer Vai ter uma luta dos dois de novo Não sei, hein Não sei Mas tudo está se encaixando, né Porque games colocando Várias referências a eles Então tenho certeza, né Que alguma coisa deve significar E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos, novidades A possibilidade, quem sabe Do Shrek Está sendo lançado no jogo, né Porque pode ser que vai ter Uma parceira com a Paramount Muito em breve, né E o Shrek, né Já que tem um vínculo aí Com a Paramount Como eu falei para vocês Distribuindo os filmes De Shrek 3 O Shrek para sempre Quem sabe ele pode ser lançado Também mais para frente no jogo Não é confirmado Mas a galera, né Está comentando isso E como o Shrek É um personagem que muita gente gosta Eu acho importante Saber o que vocês acham disso aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!